Josael celulares pessoal uma dica para você que tá com Samsung A20 você que vai abrir remover a tampa muito cuidado eu vou passar uma dica para que você não venha danificar aqui a antena né a fita que passa aqui da antena antes eu iniciava as desmontagem aqui por baixo passava espátula mas já teve situações de danificar então agora eu começo aqui ó por cima no A20 começo por cima tomando cuidado para não introduzir a espátula plástica demais porque a biometria ela fica aqui ó fita vem mais ou menos aqui e aí eu vou ó removendo e você você pode ver ó que lá está as fitas então quando eu levanto aqui e eu aqueço aqui um pouco né a 100 graus na estação de retrabalho não vou danificar as fitas outro detalhe importante a biometria você não pode puxar de vez então você pode colocar o dedo aqui e levantar a tampa para que a biometria fique porque se você puxar de vez você poderá cortar também a biometria na descrição desse vídeo tá o link do meu curso curso online para você que tá iniciando muito obrigado espero ter te ajudado vejo você no próximo vídeo